Benção do dia! Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O seu desejo será contra você, e é sua responsabilidade parar, pensar e dominar suas emoções, seu desejo. Ninguém é levado a cometer algum erro sem quem tenha tido oportunidade de escolher. Você tem força para resistir à tentação. Tenha um dia abençoado!